E o Luiz Api tá boalhando e vamos São Paulo! Vamos ganhar hoje, pelo amor de Deus, se não ganhar do Cuiabá em casa vai ganhar de quem? Pelo amor de Deus, São Paulo tem que ganhar hoje, porra! Tem que ganhar hoje, não é possível, não é possível, tem que sair essas riquis irá hoje Espero que hoje São Paulo consiga ganhar, durante três pontos E que daqui pra frente seja só vitória, porque já tô de saco cheio de ver esse time apanhando no brasileiro Vamos São Paulo, vamos! Hoje tem que ganhar, pelo amor de Deus, mano Hoje tem que ganhar, velho Vai perder pra um time que é do mesmo ano que eu nasci, né, mano? Pelo amor de Deus, São Paulo, vamos! Eu vi gente aí se perguntando Pô, Alemão, faz tempo que você não grava react do seu São Paulo, mano O que tá acontecendo, Alemão? Você tá gravando porque o São Paulo tá perdendo e tal? Não, rapaziada, não é por isso, não Não à toa eu gravei react aí no jogo entre São Paulo e Atlético primeiro que a gente perdeu de 1x0, tá? É porque eu não tava em casa, galera Eu não tava em casa nos dois últimos jogos do São Paulo, no jogo entre São Paulo e Chapecoense Eu não tava em casa, eu tava junto com os amigos meus E no jogo entre São Paulo e Santos eu também não tava em casa, galera Nos dois jogos eu tava fora de casa e onde eu tava eu não consegui ver o jogo Então... Por isso que eu não reagi, tá, galera? Por isso que eu não reagi Nenhum jogo do... Nesses dois últimos jogos do São Paulo, tá? Toda vez que São Paulo joga Ou eu tô fora de casa Ou eu tô com dor de barriga E não dá pra eu ver o jogo, mano Toda hora é alguma coisa, rapaziada Toda hora é alguma coisa Por isso que não tá saindo muito react do São Paulo Só o São Paulo da noite de manhã Porque eu tava viajando ainda, nem tava aqui Tava fora de São Paulo Mas eu fiz um esforço pra gravar pra vocês Porque, pô, vocês gostam de ver eu reagir no São Paulo Tem bastante, tem muitos tricolores no canal Inclusive já deixa o like, se inscreva no canal Seja você São Paulino Ou seja você secador de São Paulo Tá torcendo pro Cuiabá E veio eu ficar puto aqui Porque se São Paulo perder hoje Eu vou ficar puto Porque não tem como não xingar e ficar puto Perder pro Cuiabá em casa, mano É impossível Então... É inevitável se São Paulo perder hoje Mas espero que ganhe aqui, ó Sua camisa tricolor Primeira camisa que eu tive de São Paulo, ó Grande Luiz Fabiano aqui pra dar sorte hoje Vamos que vamos Dê sorte aqui pro meu tricolor Né? Então... É isso, rapaziada Vamos, vamos Corre, caralho Joga a bola pra frente, porra Não deixa a Zabella do Cuiabá voltar, não Vai pra frente, isso Vamos, vamos Uh! Ah não, velho Ah não, velho Puta que pariu, mano Ah não, velho Era pra entrar essa bola, mano Vamos, vamos Vamos lá Puta, era pra entrar aquela, hein Porra Era pra entrar, velho Vamos, vamos Vamos, vamos É isso, Paulo Continua atacando Continua atacando assim Continua atacando Que uma hora tem que sair esse gol, hein Uma hora tem que sair o gol, hein São Paulo Continua atacando assim Continua atacando assim Continua atacando assim Vamos, vamos Vamos, São Paulo Vamos, vamos Vamos, caralho Vamos, meu tricolor Vamos Vamos Vamos, Benítez Esse é o Benítez que eu gosto de me jogar, meu Recupere esse futebol lindo que você sabe, Benítez Olha isso Vamos, tricolor Vamos, tricolor Grande, Benítez Grande, Benítez Grande, Benítez Benítez Boa Isso Isso aí, Rigone Isso aí, Benítez Esses argentinos Esses argentinos maravilhosos Esses argentinos maravilhosos Que honram a camisa do São Paulo Que honram a camisa preta e branca e vermelha Esse é o São Paulo, velho Isso, vamos, São Paulo Vamos ganhar um jogo, porra Vamos ganhar, pelo amor de Deus Boa, Benítez, mano Benítez é ídolo, velho Benítez é ídolo pra caralho, mano Nunca critiquei Autoriza o árbitro Clemson De perna à direita Na primeira trave O Leruela Rebate ali no Benítez O chute de longe Gol Do Cuiabá Vai tomar no fundo, velho Fica fazendo foto idiota aí Fica fazendo foto idiota aí Olha no que dá Fica fazendo foto idiota aí Olha no que dá Seu filha da puta Seu filha da puta Seu filha da puta Seu filha da ruela do caralho Tô fazendo foto idiota Olha no que dá, meu Por isso que eu vivo falando Eu vivo falando isso Eu vivo falando isso Não deixe os caras Criar chance Não dá a jogada pros caras Que um idiota ali Porra, Benítez Se você fez o gol Entra com a bola pro cara Agora, velho Puta que pariu, mano Não pode te elogiar, velho Não pode te elogiar, velho Eu te elogio Você dá o calcanhar Dá a bunda Pra esse cara fazer o gol, meu Vai tomar no cu Tomar gol com o Rafael Gava, meu Tomar gol de... O cara tem Gava no nome Vai se fuder, velho Porra, vai tomar no cu, mano Tomar gol de time Cuiabá Não vai se fuder, velho Porra Porra, meu De novo empatando com o Série B De novo empatando com o Série B Vai tomar no cu Vai tomar no cu, time filha da puta Seu desgraçado Seu desgraçado Seu filha da puta Como que deixa os caras Criar chance Como que deixa os caras Criar chance de falta Como que dá uma parada Pra esses caras Seu filha da puta Seu filha da puta Vai tomar no cu É elogiar É comer uma porra de um gol Que vocês vão lá e peida Dá boa parada pros caras Dá bunda pros caras Fazer a bosta De um gol de empate Vai tomar no cu Porra Cês querem rebaixar o São Paulo? Cês querem cair pra Série B? Cês querem cair pra Série B? Continua assim Não ganham a bosta de um jogo até agora Em seis rodadas Vai fazer três pontos Porra É pra fazer três pontos Em uma rodada Que dá pra fazer em uma rodada Cês tão fazendo em seis Em seis Cês desgraçado Cês tão tirando a puta Cês tão estragando meu São Paulo Porra essa camisa caralho Porra essa camisa Que jogou esse campeonato seis vezes Vai tomar no cu Vamos, vamos, vamos Porra Porra Vai bater mal assim na casa do caralho Olha isso Porra Chute merda, velho Boa linha do erro Do lado de vermelho Benítez Também o Heller Recebe Benítez Bola esticada pro Rigoni No meio do caminho Tava ali o Lucas Hernandes Ricardinho O que que falta Depois dessa fala aí do PC O que que falta Pro São Paulo Pra voltar A ter esse equilíbrio Olha o chute de longe Do Wellington Defesa do Valter A bola vai saindo Pela linha de fundo Ricardinho A escanteio pro São Paulo Arrisca 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 É isso Arrisca, velho Arriscar, mano Arriscar, mano Acho que tá faltando a Loli Aqui, né Pro Silvio Deixa eu colocar a Loli Aqui, velho Vou precisar colocar a Loli Aqui, rapaziada Vou precisar colocar a Loli Aqui atrás Porque, olha, mano Ah, mano Ah, não Caralho Entrega a Mofaça Se buscar a porra Entrega a Fácil Porra Vai de triga a Mofaça Porra Não Filha da Puta Salve a Filha da Puta Entrega a Mofaça Pros cara Vai de fuder Vai de fuder Estão girando a Puta Desgraçado É leigo desgraçado Porra Porra Que isso, velho Que isso, meu Entrega a Mofaça Se buscar a Porra Porra Deixa o cara Fazer de cabeça Ainda Caralho Tá dormindo Porra Acorda Não Porra Time Desgraçado Time Desgraçado Time Desgraçado Time Desgraçado Time Desgraçado Do caralho São desgraçados O gol do empate Fortaleceu Porra Filha da Puta Filha da Puta Ah, velho Não é possível Pedir pro Cuiabá Em casa Mano Pedir pro Cuiabá Em casa Velho Possível Mano O que aconteceu Com esse time Caralho Um mês atrás Ganha o Paulista Um mês depois Tá perdendo Do Cuiabá Em casa Mano Que porra É essa Velho Que que tá acontecendo Crespo Que que tá fazendo Velho Ah, mano Não é possível Cara Não é possível Cara Porra Meu Um mês atrás O time tava ganhando O campeonato do Paulista Em cima do Palmeiras Chegando certinho Direitinho O que que aconteceu Um mês depois Pra tá esse lixo Voltou o São Paulo O lixo Do Diniz Voltou esse São Paulo O lixo Do Diniz Bem que eu falava Que esse crespo Era o Diniz Argentino Não adianta Passaram-se os anos Passaram-se os jogadores Continuam a mesma merda Continuam a mesma merda Não muda nunca Esse time desgraçado Não muda Olha isso Liziero Meu Deus Liziero Vai pegar a bola De graça de novo Seu filho da puta Sai do meu São Paulo Liziero Sai do meu São Paulo Olha isso Velho Olha isso Esse desgraçado Liziero Pega a bola E entrega pros caras Liziero Meu Deus Liziero De novo Vai fazer cagada De novo Liziero Filha da puta São filha da puta Pega a bola Cai fora do São Paulo Liziero Sai do meu São Paulo Liziero Sai do São Paulo Manda esse cara Embora Casais Manda o Liziero Embora Esse cara é uma merda É um lixo Porra Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Se não ganha o Gabar em casa Vai ganhar de quem Vai ganhar nem do Vai ganhar nem do Vasco Vai ganhar nem do Vasco Seu filho da puta Time filho da puta Olha o que esse time Esses bandos de pé de rato Faz comigo Olha o que esses pé de rato Faz comigo Só tem pé de rato Só tem pé de rato Só tem pé de rato Essa porra Só tem pé de rato Só tem pé de rato Os caras Que é feito bosta Não joga nada Nada O que que eu faço O que que eu faço Porra Ah foda-se que empatou Grande bosta Quero ver virar o jogo Quero ver ser Ser jogador mesmo Quero ver se honrar a camisa Com razão Pra virar o jogo Grande bosta Ficar 2x2 com o Cuiabá É pra dar 2x0 Pro São Paulo Grande bosta Empatar o jogo Grande bosta Quero ver virar Quero ver virar Quero ver virar Essa porra Isso sim Quero ver virar Quero ver virar Quero ver virar Quero ver virar Esse jogo Isso sim Bate e derrota Pro Cuiabá Pra mim jogando em casa É uma merda Não muda Não muda É Mano Empatar com o Série B Em casa Empatar com o Série B Em casa Se foder Beleza Empatar o jogo Vamos ver Vamos ver Se o time tem competência Pra virar Não era nem Empatar 2 gols Pro Cuiabá Arde meu olho Arde meu olho São Paulo não precisa São Paulo não precisa de empate Eu quero é vencer Nem comentei o final do primeiro tempo Que eu não tenho que comentar Uma merda Pra tomar 2 gols do Cuiabá São Paulo jogou uma merda Simples Simples Bola no meio Bola no meio Com o Benítez Vai arriscar de novo Uuuuh Aê Isso aê Benítez Parece que só você joga no time Parece que só tem Benítez e Goni no time Velho Aê Benítez Isso aê Meu Isso aê Isso aê Se bem que o primeiro gol do Cuiabá Foi fora do Benítez Mas beleza Tudo bem Isso aê Benítez Isso aê Benítez Continua assim Continua a escanda pro gol Vamos tentar ganhar um jogo Pelo menos Mas pra ter tomado 2 gols do Cuiabá É que precisa mudar muita coisa nesse time Não é só ganhar Beleza Pode até ganhar um jogo Mas Foda foi ter tomado 2 gols do Cuiabá Entendeu Caralho Não entra Por que não entra essa porra Puta que pariu Mano Merda Não entra essa porra Olha isso Puta ataque perfeito Taque perfeito Rapaziada Traque perfeito Bosta Lamentável Lamentável São Paulo em campo Hoje Segundo tempo Bem fraco Bem ruim Segundo tempo Ficou muito pegado O jogo O primeiro tempo Foi mais movimentado Teve beleza Aconteceu 4 gols Mas no segundo tempo O jogo ficou bem ruim O jogo com muita falta Muita substituição Ficou muito técnico Esse segundo tempo Era a falta Toda hora O jogador caído no chão O Clayson caiu no começo do jogo Era um Mishen Então o jogo No segundo tempo Achei bem ruim Bem ruim Pô o cara Cai de impacto Nossa cera do caralho em Cuiabá Que cera do caralho Que vergonha Vergonha Precisa fazer cera Pra conseguir empatar Com São Paulo Vergonha Ficar fechado Ficar fechado Mesmo que o São Paulo Não vai fazer mais nada Só fazer um gol Se fechar Porque o São Paulo Não tem a capacidade De furar a defesa Pra fazer um gol É muita incompetência Pra esse time Muita incompetência Pra conseguir fazer isso Falta criatividade Pra esse time de São Paulo Falta Querer jogar Querer criar mais Sinto também Falta de raça Os desfocos Pesam também Mas acho que O que eu penso Galera Por que eu não falo Dos desfocos Porque mesmo São Paulo Que o time desfocado Eu vejo como Obrigação Ganha do Cuiabá Entendeu Com os titulares Eu tenho a obrigação Ganha de 4 Com esse time Eu tenho a obrigação Ganha de 2 Entendeu Então Por isso que eu nem Falo muito Desse negócio De ter desfalque Mas tá faltando Criatividade Tá faltando raça Pra esse time Falta atacar mais Ser mais aguerrido Jogando em casa Com Cuiabá Porra Alizieiro Filha da puta Meu Deus Meu Deus Esse alizieiro também Que caiu de produção Também rapaziada Isso é louco Incrível Incrível São Paulo Se continuar Assim Se continuar Assim Galera Série B Tem como Escapar Tem como Escapar Desse jeito Jogando bosta Desse jeito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É possível É possível É possível Quanta porra Nenhum Isso daí Por então Já pra fazer Um pós-jogo Que eu sempre faço Galera Tá faltando raça Tá faltando tudo São Paulo Tá faltando Ter aquela raça Aquela alma Que os caras jogavam Falei Que os caras jogavam Quando Tavam pelo Paulista Os caras se dedicaram Tanto pro Paulista Pra cagar no Brasileirão Eu não sei o que acontece O Crespo tem que dar Uma dura Nesses caras Tem que dar uma dura Não achar que Ganhar o Paulista Já tá ótimo Entendeu Não achar que Só ganhar o Paulista Tá ótimo Não Torcida quer mais título Torcida quer mais Entendeu Torcida não quer Só saber de Paulista Não A gente quer mais título A gente quer brigar mais A gente quer ver o São Paulo Se bem que eu acho difícil São Paulo continuar jogando assim Não vai passar nem do Vasco Não vai passar nem do Vasco A gente não tem sorte Com esses caras Então mano Do Racing Do Racing Do Racing Nem sonho passa Nem Nem sonho vai passar Do Racing Nem sonho rapaziada Nem sonho Então me entristece Ver o São Paulo desse jeito Ver o São Paulo jogando assim Ver esse São Paulo Me entristece muito E a única coisa que eu posso fazer É torcer Pra que a gente volte A ganhar logo E Eu fico surpreso também galera Eu fico surpreso Porque eu esperava que o São Paulo Fosse brigar lá em cima Fosse brigar pelos títulos Mas Um presente que eu vejo Hoje em dia Não faz mais eu Acreditar nisso Tchau 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 Tchau